Como fazem os nossos trabalhos? Não, e o valor são os irmãos Por isso são de afanistas Atoramos Não, e o valor são os irmãos Por isso são de afanistas Atoramos Eu tive um cavalo russo Que se chamava Gidão Eu tive um cavalo russo Que se chamava Gidão E uma campona bravia Que eu queria ser tia Como um boião Era o cavalo mais lindo Graxado ribatejo Eu nunca tive outro assim Tão manso que enfim Aí fazeijo Saltava que era um primor Tudo fazia com graça Saltava que era um primor Tudo fazia com graça Era bom a tornear A derrubar Sendo a soar O campo na praça Corriam leves com gosto E quem tem o bravo passava Nossa são de afanistas A tinta A bichar no ardozinha O iam a eliminar A bichar no ardozinha O iam a eliminar A bichar no ardozinha O iam a eliminar Foi o touro que o matou Num dia de felicidade Nunca mais montei Terceiro de folha E tal é a salvade Foi o touro Que o matou Num dia de felicidade Nunca mais montei Terceiro de folha E tal é a salvade É precisamente isto A nós os velhos O fardo Que nos faz vir Voltar a jovens Agora vamos ficar Com aquela voz Já a vossa conhecida E já apresentada Mas com um tema muito bonito Para que todos a possam acompanhar A Lena Martes vais cantar Cheira bem Cheira Lisboa Lisboa Já tem som Cheira a lua De massa, de droga, de sorrateira E o primeiro médico da rua Aos gols, de chinelo e de beira Se o chão chega até me frugida De processões que têm cheira nos bandidos A casca da fiela Mas com dita Já irá escas com eles e abelho E o trabalho no banhado A fundada Para que? Cheira bem Cheira a lua Uma roça A sorrita Cheira a lua Cheira a lua Cheira a lua Cheira bem Porque o sábado Lisboa Lisboa Que cheiro De sol E de mar Lisboa Cheira aos cafés Doceiros A desceiro Sinta a solidão Cheira a castanha Sabe se está frio Cheira a fuga Madura Quando é grão Nos lábios Tem o cheiro De um sorriso Mas eu lhe contei O cheiro De cantigas O da paz Desperdem o juízo Se nos dá Um cheiro De cada perigas O trabalho no banhado A fortuna Cheira bem Cheira a lua Uma roça A sorrita De nada Cheira bem Cheira a lua Em a tratada Que se ergue na proa E a parida Que tem a passar Cheira bem Cheira bem Porque sou de Lisboa Lisboa Deixei-me O teu forte Ir a mar Não é só brincadeira Ter um público Tão bem finadinho Como este Cheira bem Quero Tiira bem Que tem a passar Que tem a passar Deixei-me Que tem a passar Tenho ciúme das verdes ondas do mar Que temo em querer beijar Teu corpo erido às marés Tenho ciúme do mar Que me traiçoa Que vai beijar-te na proa E morro com o pé Tenho ciúme do ar Da lua cheia Que no teu corpo se é leia Para contigo ir bailar Tenho ciúme das ondas que se levantam E das estrelas que cantam Que cantam para te encantar Oh meu amor marinha Eu saio ao longo dos meus afetos Não deixes que à noite a lua Eu acobro aos teus cabelos Não olhas para as estrelas Porque elas podem roubar O verde que abre os teus olhos Teus olhos de acordo com o mar Eu acobro aos teus cabelos Eu acobro aos teus cabelos Eu acobro aos teus cabelos Não olhas para as estrelas Porque elas podem roubar O verde que abre os teus cabelos Eu acobro aos teus cabelos Eu acobro aos teus cabelos Mandurinha Mas eu vi uma Mandurinha no céu Que ninguém vê Mandurinha no céu Mandei recado pelo vento norte Mandei saudade pela madrugada E ao encontro do destino fui à sorte E te encontrei sem o ar amargurada Em teu regaço, meu amor Chorei meu pranto Em teus olhos senti paixão de sura E de mão assim, o luar sobre quem canto E com a magia da noite, nasceu ternura O meu desejo escrevo em pergaminho Se meus sonhos fizerem sentido Deixo a amargura presa no caminho E vou em busca do amor Que anda perdido Deixo a amargura presa no caminho E vou em busca do amor Que anda perdido E vou em busca do amor Que anda perdido E vou em busca do amor Que anda perdido E vou em busca do amor E vou em busca do amor Muito obrigado Quando as nossas mulheres estão por perto Nós dizemos-lhe Goste tudo o que é Deus Mas se ela estiver longe É o mentiroso É o mentiroso Do cabelo Do dourado do teu rosto E da tua linda boca Nem calculas como eu gosto 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 E da tua linda boca Nem calculas como eu gosto Nem calculas como eu gosto E ainda por世